A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune crônica que afeta a glândula tireoide, uma pequena glândula localizada na parte anterior do pescoço. Nessa condição, o sistema imunológico ataca erroneamente as células da tireoide, resultando em inflamação e danos ao órgão. Essa doença foi descoberta pelo médico japonês Akaru Hashimoto em 1912 e desde então tem sido objeto de estudo e pesquisa. Causas As causas exatas da tireoidite de Hashimoto ainda não são totalmente compreendidas, mas fatores genéticos e ambientais desempenham um papel importante. Predisposição genética, infecções virais e exposição a certas substâncias tóxicas são considerados possíveis desencadear dores. Sintomas Os sintomas da tireoidite de Hashimoto podem variar, mas frequentemente incluem fadiga, ganho de peso, sensação de frio, pele seca, depressão, cabelos quebradiços, unhas frágeis, constipação e inchaço facial. Diagnóstico O diagnóstico da tireoidite de Hashimoto envolve exames de sangue para medir os níveis de hormônios tireoideanos, T3 e T4, e hormônio estimulante da tireoide, TSH. Além disso, testes para anticorpos antitireoidianos, como anticorpos antitireoglobulina e antiperoxidase, são frequentemente realizados. Tratamento O tratamento visa normalizar os níveis hormonais da tireoide por meio da reposição de hormônios tireoideanos sintéticos, como a levotiroxina. Além disso, a abordagem pode incluir modificações na dieta, suplementação de nutrientes e o controle de fatores que desencadeiam a inflamação. Complicações Se não tratada adequadamente, a tireoidite de Hashimoto pode levar a complicações como hipotireoidismo persistente, bóssio, aumento da glândula tireoide, problemas de fertilidade, entre outros. Em resumo, a tireoidite de Hashimoto é uma condição séria que afeta a qualidade de vida dos indivíduos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para gerenciar a doença e prevenir complicações a longo prazo. Se você ou alguém que você conhece apresentar sintomas suspeitos, é crucial buscar a orientação de um profissional de saúde para avaliação e tratamento adequados.